e começa agora estudos das obras de Emmanuel um programa que estuda os textos do espírito Emmanuel psicografados por Francisco Cândido Xavier Apresentação Roberto Vitorino Olá amigo e amigo ouvinte Olá você seguidor nas nossas redes sociais estamos iniciando mais um estudo das mensagens do espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira este programa ele é gravado mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas reclamações sugestões solicitar esclarecimentos qualquer contato que você queira fazer conosco através dos nossos canais 21 33 86 1400 pelo WhatsApp 21 9 8 4 8 6 7 6 3 3 e por e-mail estudo de epmanuel.com.br E nós então aguardamos o seu contato nós temos reprises as terças-feiras às 2 e 30 da madrugada nós temos Domingo, às 20h50, 10h para as 9h da noite No nosso site, radioreidejaneiro.digital Você encontra os quatro últimos programas E no Youtube, radioreidejaneiro.com Todos os programas gravados Nós hoje vamos estudar a mensagem número 98 do livro Caminho, Verdade e Vida Com o título Capas Que nós vamos ouvir agora na voz do nosso conselheiro da Fundação Nosso querido companheiro João Nogueira Do livro Caminho, Verdade e Vida De autoria do Benfeitor Espiritual Emanuel Psicografia de nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier Capas Emanuel se baseia no Evangelho de Jesus segundo Marcos Capítulo 10, versículo 50 Que diz E ele, lançando de si a sua capa Levantou-se e foi ter com Jesus E comenta então, Emmanuel O Evangelho de Marcos Apresenta interessante notícia Sobre a cura de Bartimeu O cego de Jericó Para receber a bênção da divina aproximação Lança fora de si a capa Correndo ao encontro do mestre Alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes Não residirá nesse ato precioso símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas Existem mantos de reis e de mendigos Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos Raros os que não colam ao rosto ou máscara da própria conveniência Alega-se que a luta humana Permanece repleta de requisições variadas Que é imprescindível atender A movimentação do século Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus Para a recepção de benefícios duradouros Lance fora de si a capa do mundo transitório E apresente-se ao Senhor Tal qual é Sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros Sejam os da fortuna material Ou os da exagerada noção de sofrimento A manutenção de falsas aparências diante do Cristo Ou de seus mensageiros Complica a situação de quem necessita Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas Despe a tua capa mundana E apresenta-te a ele Sem mais nem menos E mais uma vez Emmanuel nos dando lições maravilhosas E ele se baseia no Evangelho de Marcos capítulo 10 versículo 50 E ele lançando de si a sua capa Levantou-se e foi ter com Jesus E no Evangelho de Marcos capítulo 10 Ele trata de vários assuntos Até chegar nesse trecho Que já é o versículo 50 Já no finalzinho Este Evangelho de Marcos Ele tem 52 versículos Então já lá no finalzinho É que ele vai falar sobre Essa experiência Com o cego de Jericó O Bartimeu Mas até nós chegarmos lá Vamos entender um pouquinho O que Marcos nos passa Nesse versículo Todos aqui do capítulo 10 Então ele nos conta Que eles estão Na Judéia E uma multidão se reúne Em torno do mestre E Jesus começa a ensinar A todos E chegam até eles Os fariseus Como sempre E perguntam É lícito ao homem Repudiar sua mulher? E aqui Jesus Responde com clareza Que vos mandou Moisés E eles disseram Moisés permitiu escrever Carta de divórcio E repudiar E Jesus respondendo Disse-lhes Pela dureza dos vossos corações Vos deixou de escrito Esse mandamento Porém Desde o princípio Da criação Deus os fez Macho E fêmea E aí ele discorre Sobre toda A questão Do divórcio Então é bem interessante Porque Essa Conversa de Jesus Com as pessoas Ela responde A muitos questionamentos Do dia de hoje Inclusive Deixa muito claro Deus Os fez Macho E fêmea Então Como esses Versículos Vão ficar Para um próximo estudo Mas fica só A ressalta aqui De que Jesus Sempre tem A oportunidade De dar Ensinamento E ele não perde Nenhuma Mais adiante Ele trata Dos meninos Porque as crianças Estão chegando Para perto De Jesus E os discípulos Repreenderam As crianças E não deixaram Elas chegarem Até eles E aí Jesus Nos dá Um novo Ensinamento Sobre a pureza Do coração Deixar Deixar Vir os meninos A mim E não Os impeçais Porque dos tais É o reino De Deus Em verdade Vos digo Que qualquer Que não receber O reino De Deus Como menino De maneira Nenhuma Entrará nele Ou seja Se nós Queremos Conquistar Chegar Até o reino De Deus Nós temos Que ser Puros Simples Tão como Um menino E esse É um Outro aprendizado Que cabe Um outro estudo E mais A frente Marcos No seu evangelho Também registra A parábola Do jovem Rico Em que O jovem Procura Jesus E pergunta O que farei Para herdar A vida eterna E aí Jesus Lhe diz Para fazer O que está Escrito E aí Ele diz Que já faz Tudo aqui E aí Jesus Complementa Falta-te Uma coisa Vai Vende Tudo Quanto tens E dá Aos pobres E terás Um tesouro No céu E vem Toma a cruz E segue-me Mas ele Pesaroso Desta palavra Retirou-se Triste Porque possuía Muitas propriedades Então aqui Também Um ensinamento Em que Para seguir Jesus Nós temos Que nos Desprender Das questões Materiais E Para aquele Que tem Muitas posses É muito Mais difícil E mais A frente Marcos Também Registra Uma outra Passagem De Jesus Quando Jesus Fala Da questão Do rico Entrar No reino Dos céus E Mais adiante Ele diz Em verdade Vos digo Que ninguém Há que tenha Deixado Casa Ou irmãos Ou irmãs Ou pai Ou mãe Ou mulher Ou filhos Ou campos Por amor de mim E do evangelho Que não receba Cem vezes Tanto Já neste Tempo Em casas E irmãos E irmãs E mães E filhos E campos Com perseguições E no século Futuro A vida Eterna Então Todos nós Que nos Desprendemos Dos bens Das coisas Das próprias Pessoas A quem Nós nos Aprisionamos Nós vamos Sofrer perseguições Constantemente Mas é o caminho E mais A frente Marcos Também coloca Aqui Que eles Estão Caminhando Estão subindo Para Jerusalém E Jesus Então reúne Ali os doze E começa A dizer Coisas Que iriam Acontecer É quando Jesus Faz o anúncio De todo O seu futuro Recente Ali Próximo E o filho Do homem Será entregue Aos príncipes Dos sacerdotes E aos escribas E o condenarão A morte E o entregarão Aos gentios E o escarnecerão E açoitarão E cuspirão Nele E o matarão E ao terceiro E ao terceiro dia Ressuscitará E aproximando-se Dele Tiago E João Filhos De Zebedeu Dizendo Mestre Queremos Que nos Faças O que Te pedimos E ele Lhes disse Que quereis Que vos faça E eles Lhes disseram E eles lhes disseram Concede-nos Que na tua glória Nos assentemos Um à tua direita E outro À tua esquerda Mas Jesus lhes disse Não sabeis O que pedis Podeis Vós Beber o cálice Que eu bebo E ser batizados Com o batismo Com o que eu sou Batizado Mas o assentar-se À direita Ou À minha esquerda Não Me pertence A mim Concedê-lo Mas isso É para aqueles A quem Está reservado E os dez Tendo ouvido Isto Começaram A indignar-se Contra Tiago E João Então é bem Interessante Porque neste Momento aqui Tiago E João Eles se sentem Preparados Eles já se sentem Porque já que Estavam junto A Jesus Que eles já Estavam em condições E aí pedem A Jesus Uma garantia Nós vamos ficar Ao seu lado Da direita E da esquerda Um de cada lado E Jesus Traz mais um Ensinamento Quem decide Não é ele Nós vamos fazer Tudo que foi Previsto Vamos beber O cálice Vamos ter o Batismo Vamos passar Pelas experiências Mas na verdade Deus é que decide Quem estará De um lado E do outro De Jesus E aí com isso Os outros Companheiros Ficaram indignados Poxa, mas Tiago E João Vão perguntar Logo isso Para Jesus E nós Aí já aparece Ali um pouquinho Do ciúme Um pouquinho Da inveja São as nossas Imperfeições Os apóstolos Eles eram Exatamente Como nós Espíritos ainda Em desenvolvimento Com muitas Dificuldades Para entender Muitas coisas Então todas Essas passagens De Marcos Elas Vão culminar Com esta frase Que foi colocada Aqui pelo Emmanuel Em que ele Deixa claro Que tudo Que acontece Tem uma razão De ser E já no No finalzinho Jesus Ainda nos diz Que aquele Que quiser ser Grande Que seja O serviçal Que aquele Que quiser Ser o primeiro Que seja Servo De todos Porque o Filho do homem Também não veio Para ser servido Mas para servir E dar a sua vida Em resgate De muitos Então ele mostrou Que não basta Querer Tem que se desenvolver Tem que se esforçar E Tem que ser Humilde Humildade Jesus mostrou isso O tempo todo Lavou os pés Dos apóstolos Não é isso? Então Sempre se colocou No meio deles Com a maior Tranquilidade Nunca exigiu nada Ele O rei dos reis O príncipe dos príncipes Com tantas Colocações Que nós temos Ele humildemente Tratava todos Como iguais Como irmãos E como ele mesmo Disse Como amigos E aí eles vão Para Jericó Ou melhor Saem de Jericó E uma multidão O segue E aí aparece Bartimeu O cego Filho de Timeu Que estava Sentado junto Do caminho Mendigando E muitos O repreendiam Para que ele Calasse Mas ele Clamava Cada vez mais Filho de Davi Tem misericórdia De mim E Jesus Parando Disse que O chamassem Aí chamaram O cego Dizendo Tem bom Ânimo Levanta-te Que ele Te chama E ele Então Lançando De si A sua Capa Levantou-se E foi Ter com Jesus Então Aqui está O maior Simbolismo De tudo Isso Porque Ele poderia Ter levantado Poderia Ter demorado Mas ele Levantou Rapidamente E mais do que Ia até Jesus Ele lançou Fora A sua Capa Quer dizer A sua Proteção A única Coisa Que talvez Ele tivesse Para um Mendigo É uma Capa Para Suportar O frio Então Ele se Despiu Melhor Dizendo Se despiu De tudo Que ele Tinha Para correr Até Jesus Para chegar Até Jesus Então Esse é um Grande ensinamento E quando ele Chega junto De Jesus 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 Pergunta Para ele Que queres Que te faça E o cego Diz Mestre Que eu Tenha Vista E Jesus Lhe disse Vai A tua fé Te salvou E logo Ele viu E seguiu A Jesus Pelo caminho Então Essa transformação Do cego Bartimeu Ela é muito Importante Foi uma Oportunidade Em que Jesus Fez uma Cura Diante De todos Mas o mais Importante Para nós Aqui É exatamente Esse Despir A sua Capa Bartimeu Teve fé Sabia Que se Jesus Permitisse Quisesse Ele voltaria A enxergar Como aconteceu Mas para isso Ele tinha Que se Despir Daquele Homem Velho Daquele Homem Com dificuldades Com falhas E para isso Ele precisava Realmente Chegar Como a gente Diz De peito Aberto De coração Aberto Pronto Para receber O que viesse Mas ele Acreditou E por isso Jesus diz A tua fé Te salvou E o Emmanuel Então aproveita Essa Experiência E nos Mostra Exatamente Esse Símbolo Que símbolo É esse Do despir A capa Todos nós Seres humanos Nós vestimos Hoje Não a capa Mas as Máscaras As personas Como se Traz lá Desde a Antiga Grécia Da formação Do teatro Nós temos A nossa Máscara Da tristeza Nós temos A nossa Máscara Da alegria Nós temos A nossa Máscara Da profissão Nós temos A nossa Máscara Do status Social Do status Econômico Da nossa Cultura E assim Por diante Nós temos Diversas Máscaras Diversas Capas Por exemplo Em Portugal A Universidade De Coimbra Os jovens Professores E alunos Principalmente Os alunos São reconhecidos Pelas suas Capas Que é uma Tradição Que eles Têm lá Os nossos Juízes Usam Aquelas Capas Aquelas Togas Que representam O seu Status E nós Outros Que hoje Não usamos Nem paletó Nem gravata Nem nada Disso Mas nós Temos as Nossas Máscaras Eu por Exemplo Eu tenho Uma das Minhas Máscaras Eu sou Professor Porque estudei Me preparei Exerci Atividade De professor Me aposentei Professor Mas esta Capa Ficou lá Para trás Hoje eu não sou Mais o professor Mas aquele Conhecimento Que eu adquiri Me ajudou Muito Na minha Vida Profissional Me ajudou Na minha Vida Pessoal E me ajuda Na minha Transformação Espiritual Mas quando Eu me apresentar Diante Do juízo Após o meu Desencarne Diante Da minha Consciência De que adiantou Eu chegar lá E dizer Eu fui O professor Eu fui O presidente Da fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso Então Isso não tem Valor Nenhum E uma das Maneiras Da gente Despia Essa capa E eu sempre Tento exercer Isso Até para dar O exemplo Para os companheiros É que eu não sou Eu estou Presidente Eu estou Aqui Voluntário Eu estou Aqui Prestando Um serviço Para a Comunidade Espírita Para Os seguidores Do evangelho Mas principalmente Para mim mesmo Que me ocupo Com atividades Que eu acredito Que são do bem Que eu estou Cultuando o bem Estou divulgando O evangelho De Jesus E estou Tentando Principalmente Praticar Porque falar É fácil Então É muito Comum Nós Os homens Queremos Uma série De exigências Apresentarmos Apresentarmos Essas Exigências Mas Tudo isso Faz parte Da nossa Vida Material Mas se alguém Quer realmente Como diz o Emmanuel Para nós Sinceramente A aproximação De Jesus Para receber Os benefícios Duradouros Lança Fora de si A capa Do mundo Transitório E apresente-se Ao Senhor Tal qual É Sem preocupação De manter Aquilo Tudo Que nós temos Dos nossos Títulos Daquelas coisas Que nós possuímos Sejam elas Materiais Ou Aquelas questões Do sofrimento Ah, eu sofri muito Assim, assim E queria exigir Alguma benesse Nós temos que jogar Fora Tudo isso Né Essas falsas Aparências Que nós ainda temos Diante do Cristo Ou dos seus próprios Mensageiros Que são aqueles Que nos acolhem Né Elas complicam A situação De nós Que somos Os necessitados Então O Emmanuel Nos recomenda Nada Peça A usar o Senhor Com exigências Ou Alegações Descabidas Nós não temos Que ficar Ponderando Nós não temos Que dizer Que fomos Vítima Disso Daquilo Daquilo Outro Sofremos Isso Aquilo Aquilo Ou Que a gente Desenvolveu Isso Assim 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 E nós Temos Vários Exemplos Na doutrina Espírita De irmãos Que se achavam Que estavam Muito bem Chegaram na espiritualidade Estavam muito mal E tiveram Que se recuperar E outros Até Muito simplesmente Achando que não conseguiu Fazer nada E quando chegou lá Quando colocou na balança As suas moedas Pesaram muito mais Do que aquele Que doou Fortunas Então O Emmanuel Encerra pra nós Nos dizendo Despe a tua Capa mundana A capa da matéria Das coisas do mundo E apresenta-te a ele Sem mais Nem menos Sejamos Fieis a nós próprios Sejamos fiéis a Deus Sejamos fiéis a Cristo A Jesus E que a gente se apresente Exatamente Como nós somos Sem máscaras Sem capas Sem nada De tal maneira Que a gente seja Verdadeiro E assuma A responsabilidade De todos nós Cada um Assuma A sua Daquilo que fizemos De bem E daquilos Que nós fizemos Que não gerou o bem Que a gente esperava Mas foi o que nós fizemos E aí nós vamos ser Avaliados E vamos ter condições De corrigir Onde nós erramos E melhorar Onde nós acertamos E aí meus amigos Meus irmãos Estaremos diante do mestre E ele misericordioso Vai sempre nos dar Uma nova chance De recomeçar E usarmos Outras capas E mais uma vez Despira as nossas capas Para sermos verdadeiros Meus irmãos Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Estudo das Obras De Emmanuel Um programa Que estuda os textos Do Espírito Emmanuel Psicografados Por Francisco Cândido Xavier A Rádio Rio de Janeiro